Bora lá então de política agora aqui com o Cláudio Prisco. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Fernando. Vamos ao primeiro telão? É, começa a clarear o futuro partidário de Jair Bolsonaro. O seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já está articulando, conversando com as sessões estaduais e conquistou, arrancou a aprovação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha torcido o nariz. Considerando todas as bobagens que o inquilino do Palácio do Planalto vem fazendo, ele achou que poderia ser prejudicial. Mas ontem, finalmente, disse o seguinte, não vai se opor, não vai trabalhar para impedir. E hoje, tudo indica que Jair Bolsonaro vai retornar, Fernando, ao PP progressista, onde já esteve lá por uma década. Ou seja, não vai para um pequeno partido. E só pediu uma coisa, a indicação do candidato ao Senado em alguns estados. Será que Santa Catarina está entre eles? Sim, porque a informação que chega é que em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa filiação é bem vista. Próximo telão. Será, Fernando, que se Jair Bolsonaro se filiar ao PP e concorrer à presidência da República, que daqui a pouco o ex-governador de dois mandatos, hoje o senador Esperidião Amin, não acaba se assainhando? Não vem ao governo? Como fica, Jorginho? E Luciano Hang, que, aliás, é o nosso entrevistado. Vamos gravar hoje à tarde uma entrevista para sábado. Você não pode perder ponto e contraponto aqui nos estúdios com o empresário Luciano Hang. E vamos perguntar, afinal, poderá concorrer ao Senado ou não? Sim, porque se Jair Bolsonaro assinar no PP, Luciano Hang acompanha o presidente ou vai para o PL de Jorginho Mello? E como é que fica a preferência, a suposta preferência de Bolsonaro por Jorginho, se Esperidião também concorrer? Daí teríamos vários palanques para Jair Bolsonaro em Santa Catarina, inclusive dos dois senadores eleitos em 2018. E também tem, na eventualidade de Antídio Lunelli concorrer pelo MDB, o empresário, o prefeito de Jaraguá, tem relação de longa data com Jair Bolsonaro, aliás, não, apenas com Jair Bolsonaro, também com o Luciano Hang, que tem um histórico de filiação ao MDB. Então, isso pode dar uma bagunçada, dar uma sacudida, como você gosta de dizer, no panorama político-eleitoral dos estados. A mim que, na eleição passada, já tentou, agora, com uma filiação dessa, Vamos aguardar. Tendo oito anos de mandato como senador... Metade do mandato, tanto Jorginho quanto Esperidião. Porque Jorginho só... Ou seja, se perdem a eleição, tem mais quatro anos de Senado. É uma candidatura confortável. Tranquilíssima. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos e verificar se, efetivamente, Jair Bolsonaro assina a ficha. Então, vamos lá.